Bom dia, pessoal. Então, vou começar com o dia. Em relação à apresentação de hoje, os conceitos que a gente vai ver aqui, muitos, né, dos pilares da quarta revolução industrial, a gente vai poder ver eles na prática depois, né, eu já convidei algumas pessoas ontem nos instantes, lá no nosso laboratório, lá embaixo, no anexo, que a gente não precisa ter conta. Então, terminando aqui, vai ter um pessoal de fora organizado para a gente visitar esse laboratório e ver muita coisa que eu vou falar aqui, né, nesse laboratório 4.0, que a gente chama assim, tá? Então, é lá a capacidade de mais ou menos umas 30, 35 pessoas, a gente vai, né, fazer grupos, né, após a palestra e a gente desce lá para poder conhecer. O objetivo aqui, né, é ver quais são os principais conceitos, então a gente vai falar sobre aí, o IoT, que é a internet das coisas, robótica, big data, manufatura aditiva, que está na nossa impressão 3D, que vocês estão podendo ver ali fora, computação em nuvem, que é um pouquinho diferente, né, do que a gente está habituado a usar aí, tipo o Google Drive, o Android, não é bem isso, inteligência artificial, que eu acho que é uma coisa que está todo mundo já usando, né, acho que a grande maioria já deve ter usado aí um chat de APT, ou agora tem, né, vou até falar sobre eles, o da Microsoft, que é o Compilot, concorrente do chat de APT, e o do Google, que é o GEM, né, a última parte, agora eles trocaram um. E tantas outras aí, né, para gerar imagem, vídeo, para trocar a voz da pessoa, tem inúmeros inteligentes aí, né, e ver como que isso é feito, né, até fazer uma pergunta agora, para ver se alguém depois ela talvez me responda, qual que é a base para fazer uma inteligência artificial? Onde que nasce isso? Né, sei que tem engenheiros aqui, né, pessoas da ASTI, mas é uma coisa que eu vejo todo mundo usando, mas tem várias empresas desenvolvendo, inclusive vou trazer um case aqui da Localiza, como que isso é feito, né, qual que é a base disso? Quais linguagem daria para a gente poder fazer isso? Antes, né, vamos começar, se a gente está na 4 hoje, 4.0, quer dizer que teve a 1, a 2 e a 3 para trás. Então, qual que é o começo da primeira revolução industrial? Foi marcada pela máquina a vapor. Então, os primeiros motores lá, né, antes dos motores elétricos, eram os motores, né, movidos a vapor. Então, um processo bem, totalmente manual, né, totalmente manual. Os motores também, né, a logística também, né, era feita por motor a vapor, né, locomotivas aí, famosa maria-fumaça. Então, foi quando os primeiros processos industriais começaram, né, a nascer, com motores motores movidos aí a vapor e também aos combustíveis fósseis. Depois, na segunda revolução, nasceram os motores movidos à eletricidade. Então, a segunda revolução, ela é marcada principalmente pelo uso de eletricidade. Esse filme aqui, eu até deixei aqui, né, vou dar indicação de filmes, séries ao longo aqui da apresentação, pessoal. Acho que é legal de a gente ver, né, isso acontecer. Muitos filmes, né, marcam essas revoluções. Esse aqui, acho que muita gente quer ter assistido, né, Tempos Modernos com Chapman, ele retrata isso muito bem. Por quê? Em várias cenas do filme lá, né, que agora os processos já se tornaram mais rápidos, que agora os motores são elétricos. Isso tá uma cena bem engraçada do filme, inclusive, porque a função dele lá é apertar aquela porta ali. Ele vai apertando, 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 que no final do dia, né, ele tá tão frenético naquilo que ele vai embora fazendo movimento, apertando o parafuso. E ele fica fissurado naquilo ali, o desafio dele apertar aquilo, ele ficava entrando até dentro da máquina uma hora, ó, atrás das porquinhas para poder apertar, para garantir a produção. Aí isso gera um monte de problema, né, até quando a gente fala sobre eles. Mas aqui, logo mesmo, né, acho que vale a pena falar agora. Isso acontecia muito na área da confecção, né. Confecção aí, as costureiras, as costureiras também das articulações. Isso era provocado porque não tinha automação nenhuma no processo, né. Era só uma linha de produção e motor ali, tocando a linha. Já aqui, né, já mais próximo da gente, em 1970, veio a terceira revolução industrial. Então, se passar um século, pessoal, da segunda, eu não coloquei a data ali, mas se passou mais de um século entre a segunda e a terceira revolução. E quando veio a informática, mas aquela informática local, automação local, os primeiros computadores industriais, os primeiros CLPs ou PLC, vieram para fazer automação. Então, o processo que era igual ao filme do Chapman ali, né, muito manual, agora ele se tornou um pouco mais automatizado. Lá em 1970, tá? Claro que é longo. Isso aí depois tem processo que tornou praticamente autônomo. Então, a terceira revolução industrial, ela foi marcada muito pelo uso, pela chegada dos computadores, né. Claro que ainda na casa da gente não era realidade, era muito caro isso na época, né, os computadores industriais. depois foi chegar em 1990, né, em 1999 já começaram a popularizar mais os computadores. Então, quando veio, aí veio, né, sensor, veio algumas linguagens de programação que já possibilitou o processo de tornar mais autônomo. Bom, agora, em meados dos anos 2000, mais ou menos aí 30, 40 anos depois, 41 anos, né, para ser mais exato. Veio, aí sim, é uma revolução já muito próxima da outra. E a quinta já se fala nela também, mas daqui a pouco a gente, eu comento, eu não coloquei aqui, mas posso comentar sobre ela. O Japão, por exemplo, já começou a quinta revolução industrial. E a gente está navegando, né, começando na 4.0.5. Então, surgiu na Alemanha, inclusive, numa feira que aconteceu, acho que duas semanas atrás, né, que é a feira de Hanover. Várias empresas, inclusive, da região foram para essa feira lá, a feira mais importante, eu acho, do mundo, né, na área de tecnologia. E foi essa senhora que eu acho que muita gente conhece ela, né, a Angela Merkel, ela falou assim, nessa feira de 2011 lá em Hanover, na Alemanha. A gente tem muita tecnologia, só que está tudo esparramado. Por exemplo, a Ferrari. A Ferrari não fabrica, por exemplo, o banco. A Ferrari tem uma empresa, né, terceirizada, que faz o banco para ela de acordo com o que ela pede. As rodas também. Então, como que a empresa vai saber que ela precisa produzir 100 Ferraris com o banco com as linhas amarelas, por exemplo? Como que ela vai saber se a empresa vai conseguir entregar isso para ela? Como é que ela vai saber qual é o estoque da empresa? Não sabe. Então, foi por isso que ela falou isso, olha, a transformação, a indústria 4.0 é a transformação completa de toda a esfera da produção industrial, através da fusão da tecnologia digital e da internet com a indústria convencional. Então, quando, o que que é o pilar, o principal pilar hoje da indústria 4.0? É a conexão, é a conectividade através da internet. Então, a gente vê o vapor, né, a máquina convida a vapor, depois a gente teve o uso da eletricidade, a informática, que é a informática local, e agora a gente vai expandir, através do que? Da internet. Então, a gente tem outros pilares, eu vou destacar eles aqui, mas isso aqui fez uma integração muito grande, principalmente com o chão de fábrica. Eu vou falar sobre esse aparelhinho aqui, olha. Muito importante hoje para a gente coletar dados no chão de fábrica e tomar decisões mais acertivas dentro dos processos. Então, vou detalhar aqui alguns dos pilares, né. O primeiro eu acho que, inclusive já falando desse aparelhinho, né, é o IoT, internet das coisas, né, internet das things. Ele refere-se, né, qualquer, refere-se a qualquer coisa, coisa mesmo, né, pessoal, inclusive tem esse nome estranho mesmo, né, é disciplina inclusive da faculdade. Quem for fazer engenharia elétrica, controle automação, ela não faz parte da grade do curso, né, oficial, mas você pode fazer como matéria eletiva. Então, várias as faculdades hoje apareceram com esse nome, internet das coisas. É a capacidade de conectar qualquer coisa na internet, qualquer coisa mesmo. A gente tem vários exemplos desses hoje em casa, né. Então, a gente tem o IoT doméstico e o industrial. Em casa, já tem ar condicionado, você consegue desligar, né, sem precisar usar o controle físico, né, você consegue falar, ah, eu viajei, nossa, esqueci o ar ligado, você está lá no aeroporto já. Você consegue desligar o ar quando você estiver, basta ter internet. Geladeira que conecta na internet, te avisa validade de produtos, temperatura da água, inúmeras funções. Você vai ter até Spotify, tem um display, né, tem um display não, a tela, na porta da geladeira, toca, tem até alto-palante. Você consegue ligar um Spotify nela lá pra tocar a música. Máquina de lavar, hoje também é possível controlar. Cafeteira, vi isso aqui ontem, colega, que nossa, eu já não vou comprar. Você consegue programar pelo celular a hora que você quer que ela faça o café pra você. Então, você vai colocar lá, pega todo dia, deixa ela ligada a energia, 7 horas da manhã, ela começa a fazer o café. Ela tem o reservatório do pó, da água, deu o horário que você programou, ela começa sozinha a fazer. Você pode programar se está chegando cansada, ela quer chegar na casa com o café pronto, às 9 horas, 16 horas, você programa e consegue fazer isso através do celular. E não é caro, pessoal. Cafeteira, por exemplo, dá um exemplo dessa, né, custa 500 reais, né, então isso não é nada fora da realidade. Na indústria, o que a gente quer é coletar dados pra tomar decisões. Por exemplo, tem lá um motor lá qualquer que tá dando muita manutenção. Aconteceu isso numa empresa grande, inclusive de nós, mas não vou falar o nome. Provocou demissões, por quê? O mesmo motor queimou duas vezes, no intervalo de um mês. É um motor que não podia, é um motor muito, muito caro, só tinha ele no processo, era um processo contínuo, em série. Se qualquer coisa parasse ali, ia fazer também ele lá, toda a produção parar. Esse equipamento não tinha nenhum tipo de controle, né, de monitoração sobre ele. Então, o pessoal lá, só tinha o histórico do que o cara sabia na cabeça dele. Olha, hoje trocou o rolamento, hoje fez notificação, hoje limpou, né, a gente tá comportando a limpeza. E com isso, fica aquela decisão, fica aquela pergunta, quer dizer, o cara que fez a manutenção errado, o motor foi trocado errado, o motor que não presta. O que é que foi feito? Então, mandou o cara embora, depois queimou de novo o motor. Então, quer dizer que não era, mandou um cara embora, à toa. Quando eu passo a controlar a máquina com esse dispositivozinho aqui, por exemplo, aqui pessoal, é um que a gente usa, tá? Mas nada mais é do que a gente tem aqui dentro. Esse aqui é um IoT, que tem quatro entradas digitais, quatro saídas digitais. Tem dele também com analógica. Ele conecta na internet através do Wi-Fi. E aqui eu conecto ele na máquina e pego um sinal. Um sinal, por exemplo, de máquina ligada, máquina desligada. Ou qualquer um entorno, por exemplo, eu consigo abrir e fechar a porta, indicar o tempo de ciclo de uma peça. A gente conecta, ele manda esse sinal para uma nuvem, que a gente chama de broker, que é um servidor. E lá ele gera um banco de dados. Eu vou mostrar aqui para vocês verem. E ali eu consigo fazer um relatório completo da máquina. E fazer apontamentos, por exemplo, a máquina parou hoje porque deu queda de energia. E a máquina parou porque deu manutenção corretiva. Era parada programada com a preventiva. O motor pegou. Isso pode colocar qualquer máquina, tá? Qualquer máquina mesmo que a gente consiga. Por isso chama de internet das coisas. Eu posso pegar um torno lá, feito na década de 70, e colocar uma parede nesta aqui, ó. Pego um contato com o montator lá. Envio esse sinal para a nuvem e consigo monitorar essa máquina. Posso pegar um, dois, três, quatro sinais e quantos haja necessário. Para quem é da área, aqui dentro nada mais tem do que um ESP 32. Dentro tem um ESP com uma programação um pouquinho mais barra pesada. Mas é um ESP com uma tarenagem bonita. Só isso. Tá? Então a gente sabe que um ESP antes, né? Dessa taxação, a gente precisava aí dez, quinze reais, né? Eu sou precisando trinta, quarenta. Coloca essa tarenagem e vende para a gente por dois mil reais. Né? Então é saber ganhar dinheiro também, né? Alguns protocolos, né? Tipo um protocolo, né? Até porque isso aqui, acho que é um... Antes da gente falar sobre ele. O que eu vou apresentar aqui agora são protocolos que são usados dentro do conceito da 4.0. Os principais, claro que tem vários outros. Tem muita gente que já trabalhou com protocolos. PropNet, PropBuzz, ModBuzz e por aí vai. O MQTT é um dos protocolos principais da indústria 4.0. E como protocolo, nada mais é, nada mais, né? Nada mais diz do que as regras que como informação vai trafegar no meio. Isso é um protocolo. Então o protocolo MQTT, é um protocolo... Não é tão novo, né? Já tem uns dez anos que ele tá no mercado aí. É o que a gente usa nesses dispositivos aqui. Isso é uma bancada que a gente usa aqui no cenário pra dar aula. Ele usa, sim, pra comunicar com o broker na nuvem. Já tá aproveitando e falando aqui. Então a gente tem um WISE, que a gente vai pegar um sinal de algum equipamento. Aqui eu tenho uma WISE 24. Um PLC da AUX. Um PLC bem... Já comunica com esse tipo de protocolo. Tem Canopen. Um PLC bem completo, apesar de ser... Não é modular, não é compacto. E um switch aqui gerenciado. Aqui a gente só conecta os cabos. Então o segredo, né? Inclusive do nosso... Acho que a maior dificuldade que inclusive tem aqui, é aqui dentro. Aqui eu tenho um ESP, como eu falei. Aqui no IoT. Dentro dessa caixinha aqui eu tenho um REST Barrel. Só que esse REST Barrel, né? Ele é um computador. Ele... O sistema operacional que a gente usa aqui no caso é Linux. Linux server. Ele não tem interface gráfica, né? Só a programação por limite de comando. Por quê? Segurança. Vocês vão ver que existem os pilares da 4.0. Então a segurança que o Linux oferece é maior que a do Linux, tá? Principalmente falando da questão do servidor. Então ele é o que a gente chama de... Isso aqui, ó. Broker. Então tem um broker, a gente tem... São servidores em Google, viu pessoal? Nada mais do que isso. A gente tem um que a gente usa muito no internet, que é um mosquito. A gente sobe os dados pra ele e a gente consegue tanto escrever ele quanto publicar. Então eu envio e recebo informações dele em tempo real. Esse protocolo é um protocolo extremamente leve e fácil de usar. Por isso que ele é utilizado na 4.0. E qualquer coisa aqui em volta de um mega de internet, né? Acho que nem existe mais internet nessa opção, né? De um mega. Funciona muito bem. E além de ser leve, ele é muito fácil de usar. Tá? Então é um protocolo que vai vir na maioria dos equipamentos a partir de agora. Um outro que a gente tem é o OPC UA. Qual que é a grande vantagem do OPC UA? É coletar dados no chão de fábrica de equipamentos diferentes. Eu tenho um sensor que tá há 20 anos instalado lá. Comprei um PLC zero barro agora. Fui lá e comprei um PLC da velha. No Sims, qualquer marco. PLC novinho. Será que aquele sensor lá vai conseguir fazer a comunicação no PLC? O OPC UA vem pra trazer o que? Pegar os dados. Esses sensores. Esses sensorial que tem que tomar todo o chão de fábrica. E conseguir fazer a conectividade com esses equipamentos mais longos. Não vai entrar em muitos detalhes, não. Mas a gente consegue. É um protocolo também leve. Tem uma segurança excelente. Claro que o nível de segurança é alto. Frequência. Então é um equipamento que trabalha só na 2.4. Por quê? O 2.4 GHz, qual que é a característica dele? Ele não tem a mesma intensidade de transferência de dados que o 5 GHz. Porém, ele tem um alcance maior em linha reta. Por isso que a gente trabalha com ele no 2.4. Porque eu vou estalar isso na empresa. Geralmente, tem um alto alto. Alguma coisa leva muito comprido. Então, precisa ter um alcance longo. Não é que ele é então que o pessoal pula. Mas o 2.4 é antigo. Não é antigo. É de acordo com a aplicação. O 5 GHz que a gente está usando aí na casa da gente. Ele é muito bom. Tem uma intensidade muito boa. Você pode transferir, né? A gente consegue lá 500 Mb, né? Wi-Fi. Só que ele tem um alcance curto. É uma característica dele, né? Então é por esse motivo que a gente usa ele no 2.4. Qual que é a vantagem? Eu não preciso conectar ele direto ao dispositivo. Não preciso isso aqui. Eu conecto ele no servidor, na nuvem e acesso ele de onde eu quiser. Por exemplo, é uma empresa agora. Uma confecção. Vou instalar isso na meia dúzia de marca que eu tenho lá. Vou viajar e quero saber o que está sendo produzido. Você pode ir para o Japão. Você acessa aqui no navegador. Você consegue saber tudo o que está sendo produzido. Tudo o que foi rejeitado. Tudo o que foi feito. Tá? No celular. No seu notebook. Onde for. Então, a parte de IoT. É... Depois eu vou deixar vocês verem se funcionando lá embaixo. Essa história, depois, se não quiser perguntar alguma coisa, vai ficar à vontade. A parte de manipulatura de Tiro, que é a impressão 3D. Parece brinquedo, mas não é. A gente usa aqui no cenário. A gente faz, né? Alguns serviços com as cores. E várias empresas também. É... Pra gente fazer protótipo. Então, entrou num projeto novo. Ao invés de a gente mandar fazer em larga escala de uma vez, a gente faz um protótipo. Pra ver se vai funcionar. Um exemplo que a gente tem agora, recentemente. Tem uma empresa ali do Planalto. Chamada Achei Móveis. Eles criaram uma licitação da prefeitura pra vender carteira escolar. Não sei quantas mil cadeiras eles vão ter que entregar. Só que nem eu sabia disso. Tem uma norma por trás disso. Com o pé da cadeira. Com o pé. Tem uma certa resistência. Tanto você não documentar pra frente e pra trás, quanto pros lados. Tem uma norma documentadora disso. O pessoal falou assim. Eu vou fazer uma matriz lá pra me injetar esse tela na injetora. Eu custo 60 mil reais. E se não der certo? Eu vou perder os 60 mil. Eles ligaram pra gente. A gente fez. Eles mandaram o projeto original. Feito lá no Fundworks. A gente transformou ele. No arquivo de impressão. Imprimiu. Nas mesmas características. Fizeram os testes. Passou o teste. E agora a gente... A gente até entregaram já as cadeiras. As mesas. É... Mandaram fazer uma matriz. Depois faz uma injetora. E faz esse ar nesse carro. É a certeza. Quanto pro projeto eles fazerem? Tem mil reais. O material que a gente usa. Eu vou falar pra vocês. Depois tá aí embaixo. É o PLA. O material é extremamente barato. Custa cem reais um quilo. Então... Curso base zero. O risco, né? De fazer algo errado. Fica muito ruim. Vou mostrar algumas aplicações aqui. Inclusive desse que eu falei agora. Pessoal, eu imprimo de tudo. Que vocês possam imaginar. Tudo mesmo, tá? É... Vou mostrar alguns vídeos aqui. Que mostram alguns exemplos. Que o pessoal tem pra mim no barco. Por quê? Geralmente, o barco, né? Se não me engano, eu sei. É feito com fila de vidro, né? Depois... Tem umas tecnologias no dia. Tem que ter fila de carbono, né? Mas o pessoal imprimiu o barco primeiro. Do tamanho real. Com as mesmas características que ele, né? Iria ter. Colocou o motor. Pôs na água. E deu como é que é a questão. Aero dinâmica dele. Equação, né? Então... Fez. Beleza. Deu certinho, ó. Aí, sim, começa a fazer a produção. E escapa. Deu certo? Tudo certo? Outro. Deixa eu ser a questão reportagem da CNN. Olha que o pessoal tá imprimindo. Aplicando cimento automaticamente e calculando, inclusive, todas as medidas. Segundos? Exatamente. Você confiaria? Sua cara é a produção da sua casa. É essa impressora? Rapaz, eu não ia pendurar nada na parede. Fazer um furo. Colocar quadro. Nada disso, né? Porque na dúvida, bate o furo aqui e cai lá do outro lado. Bom, a impressora 3D faz um trabalho perfeito, Elisa. E que requer menos pessoas na obra. O piso térreo foi impresso em um dia com duas pessoas. De outra forma, seriam necessários cinco dias e seis pessoas. A grande vantagem também é que a impressora permite a criação muito mais livre de formas, estruturas diferentes. A casa está sendo construída na região da Bavária. O protótipo do coração tem três centímetros de diâmetro e levou três horas para ficar pronto na impressora 3D. Para produzir o órgão, cientistas israelenses usaram células de gordura de um paciente, que foram primeiro transformadas em células-tronco e depois modificadas para dar origem a tecidos cardíacos e vasos sanguíneos. O próximo passo do estudo é fazendo com que as células se comuniquem para que seja possível bombear sangue. O modelo é o primeiro produzido artificialmente de tecidos humanos no mundo e ainda é experimental. Mas no futuro a intenção é que as impressoras produzam partes da estrutura cardíaca e até corações em tamanho maior aptos para trasplantes. A importância é um pouco antes, já que isso é a realidade, tá? O postólogo, inclusive da UFMG, já consegue incluir outros tipos de órgãos, igual está ali nessa reportagem. Então, o professor já consegue desenvolver criação de órgãos, né? Que são, se não me engano, se não me engano, tem todos os seguintes aqui. E já é utilizado em pequenos animais. Já a gente fala que esses testes são ratos, 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 ratos para whisker. Tipo aquele do filho do cérebro, não sei se vocês lembram disso, né? Porque na escala, lá, a gente tem um triângulo, né? Uma pirâmide, como eles chamam. É o que tem o cérebro para as condições mais próximas do ser humano, aquele ratos. Será que a gente não pode pegar animais tipo macaco, cachorro? Porque tem a questão da efetividade. Isso serve para totalmente uma pesquisa. Então, a gente não pode fazer tipo de animal. Na escala lá, esse ratinho é mais apropriado. Outro pilar da 4x0, onde a gente tem a parte de IoT, parte da 4x0 para 3x0. Outra é a nuvem. Só que não é a nuvem que vocês estão acostumados aí, né? Hoje em dia é um pouco diferente. Vou abrir uma empresa, por exemplo. Vou ter que comprar um servidor. Eu não vou lá, hoje, compro um servidor físico. Não vou lá, ligo lá na Adela, na IBM, e falo assim, eu quero um servidor Powered aí, de tanto de processamento, tanto de memória, tanto de HD. Não. Hoje, a gente compra esse servidor na nuvem. Inclusive, na área de trabalho, o pessoal está ficando rico, né? Porque eu consigo pegar isso, comprar grandes data centers e disponibilizar. E eu consigo comprar como se fosse o físico. Por exemplo, eu quero um servidor que vai, por exemplo, um inseto lá, voltado, né, para essa área de servidores, com, sei lá, 32 linhas de RAM e 2 telas de armazenamento. Você não precisa comprar físico. Você consegue, inclusive, comprar desse jeito. Se a empresa cresceu, eu preciso mais de espaço, você vai comprando espaço e alocando de acordo com o que você vai precisando. Quem oferece serviço aqui? Aqui, do ladinho nosso, tem duas empresas que já oferecem. um motivador de campo e um motivador de data. Mas a gente tem as gigantes, né? Na Microsoft Azure, então, eu consigo comprar servidor na nuvem deles, na Huawei Cloud, o Google Cloud, acho que o mais famoso desses pontos aqui, eu acho que é da AWS, que é o AWS. Todos eles conseguem, você consegue comprar muito mais em conta e qual que é a sua vantagem? Se a empresa pegar pouco, não está lá o servidor. Se foi roubado, não está lá. A segurança, a criptografia envolvida ali por trás, não é a dificuldade minha, eu estou comprando de quem está me fornecendo. Então, eu fico livre disso aí. Além disso é mais barato, não dá manutenção, é mais para mim, vai dar para quem eu estou comprando, vale, né? Vai estar em algum lugar ali, pode estar no Brasil, pode estar na Europa, mas para nós ele está na rua. Então, hoje em dia a gente não usa mais, né? Comprar o servidor físico, a gente usa na rua. Por isso que eram os pilares também da 4.0. Outra, né? Muito forte aí, robótica. A gente colocou aqui, né? Vai entrar ali executando uma função só de movimento, depois vocês vão ver ele executando trabalho de fato embaixo do laboratório. Parte robótica, a pessoa confunde um pouquinho. A gente tem braço robótico e robô colaborativo, que são coisas diferentes. Um braço robótico é aquele que trabalha, eu até trouxe outros exemplos, aquele que trabalha todo fechado, né? Não pode ter um ser humano junto com ele. Ele tem que trabalhar tudo que a gente usa pela norma, pela NR12. Ele tem que estar todo fechadinho. O robô colaborativo, que é o que está ali fora, o que a gente vai ver lá embaixo, ele já foi feito para trabalhar ao lado do ser humano. Então, por exemplo, ele bate, né? O Luiz estava fazendo um teste ali fora. A gente bateu e ele reparou na hora. Ele faz um movimento muito próximo ao ser humano. Então, é um pouco colaborativo. Vai colaborar no processo junto com outras pessoas. Esse aqui, por exemplo, pintura de carro, já tem que ser muito tempo. É um braço. Olha, ali tem um vaso, né? São braços. Aqui derrefeita há muito, muito tempo, né? Como você vai ver, não tem um ser humano que trabalha aqui dentro daquela sala dele. A gente tem que pegar água dentro da produção. A gente tem que pegar aqui. A parte de soldagem, sabe? Do tipo de chassi do carro. Essas soldas bem feitas, bem de bem. Então, foi um cara bom pra essas soldas, né? Porque a maioria das vezes tem um cara que é bom mesmo, mas... No caso, entre os montadores de carro, tudo bem gru, tem essa porta aí. Sem interferência humana. Aquela solda lá, lisinha, retinha, né? Muito bonita. Só aqui. Eu sei que já é bem antigo, né? Já não vai nada novo pra ninguém. Mas novo, talvez, seria assim, ó. Isso aqui era na Amazon. Como que era feita a logística lá deles, né? O cara que vai colocar e embalar pra onde você levar pra sua casa, ele só tá na ponta final do processo. Só tá no finalzinho. O restante é tudo feito pelos robôs aí. Porque lá em BH, em BH não, em Contagem, a gente tem um cenário lá, pra o 104.0, ele fica andando esse robôs lá, em termos os eventos aí, ele fica andando também com o pessoal, dentro da fábrica que a gente tem lá. Muito parecido, só muda a marca. Então, aí você consegue fazer a programação dele ali, que é relativamente simples. E coloca eles pra trabalhar em conjunto ali. O Mercado Livre também tem, tá? Já da mesma forma. Tanto a Amt como o Mercado Livre. Então, você agora chega lá na ponta, o cara tira da caixa, põe na caixa pra ela da sua casa, e aí sim, né? Chega lá pra você. Outro também bem legal, isso que está aqui no Japão, mas aqui no Brasil, já existe vários locais que é assim, que é o garçom, né? Robô. Você faz o pedido pelo cliente direto, ele leva o pedido de Akai, lá na cozinha, né? E depois ele traz pra você. Que é bem legal, inclusive depois ele tem um contato, ativamente você faz o pedido, você pode ter pra tirar uma foto com ele, ele faz uma carinha feliz, lá de amor com uma nota, que você está com o atendimento, pra comida, bem legal. Entende tudo um pouco já. Se a gente, um outro pilar, né? A gente está quase encaminhando pra todos aqui, é o Big Data. Então, o que a gente tem hoje na parte de automação? Eu até falo isso com os alunos. Se é 50% TI e 50% TA da automação, né? 50% técnico formato e 50% técnico automação. O cara tem que entender um pouco, né? Um pouquinho de quê? De rede, de computadores, um pouquinho de programação, saber mexer em, pelo menos, uns dois sistemas operacionais. Isso é o caso. Porque hoje é tudo conectado. Como é que você vai fazer uma automação só com eléctrica, só com eletrônica, né? Uma instrumentação impossível. E com isso, né? Se a gente vai envolver o TAG aí nisso, é o que esse carinha aqui faz, ó, né? Então, vou gerar grande bando de dados, que é o termo Big Data. Então, vou pegar e coletar as dados de uma máquina durante dois anos. E vou, depois de um ano, vou analisar isso tudo para saber, no caso do motor, se o motor que eu comprando não presta, se um cara que está na manutenção não sabe, ou está mal treinado, ou não tem informação, não tem uma informação correta, para mim tomar decisões mais incertivas. então, esses bando de dados de informação é importantíssimo. Esse caso aqui, foi até uma live que eu assisti, eu estava até na faculdade ainda, localiza e eles estavam falando sobre isso. A localiza hoje, ela é 50% do pessoal que trabalha, ela é formato TI. o resto vai trabalhar para a parte do lugar de carro. Por quê? Imagina você dizendo como que uma pessoa, um líder lá dentro, tomar a decisão de comprar uma frota de carro. O carro que é usado aqui em Minas Gerais, que tem muito morro, lá em BH, tem rua lá, aqui a gente não consegue subir, quando está chovendo não. Não é tão inclinado que é um pouco. Lá em São Paulo, em regiões onde é mais plano, agora no sul do país, não é o mesmo carro que a localiza vai comprar lá e vai comprar aqui. São carros diferentes, motor diferente, isso interfere. Imagina com o cara que vai dar a canetada final e falar assim, compra esse. São sempre milhões de reais envolvidos. Então, é muito difícil. O pessoal nessa live aqui estava explicando como que ele usa inteligência artificial para analisar esse banco de dados deles, porque é gigantesco. Por quê? Porque a localiza, ela juntou com a Unidas, se não me engano, a localiza comprou a Unidas e virou uma empresa que já era grande maior lá na Google. E com isso, agora, eles têm que analisar as situações, diversos cenários aí, para conseguir dar uma canetada final ali e comprar uma frota de carro. Fazer isso com uma pessoa analisar, imagina uma planilha de Excel, é tecnicamente impossível e viável, né? Então, o uso de inteligência artificial para fazer essa análise também é fundamental. Então, esses bancos de dados aí, eles vão ser primordiais para a empresa a partir do momento que vai se coletar esses dados. Cibersegurança, isso aqui também é perigosíssimo, né? Porque você vai gerar grandes bancos de dados, você precisa proteger. que é uma outra área do TI que a galera está ganhando muito dinheiro. Porque aqui ele consegue fazer o quê? Trabalhar só e exclusivamente com o TI. É, com cibersegurança. Então, alguns tipos de vírus, né, que a gente tem no mercado, já bem conhecidos, né? Fishings, spiders, cavalo de trá, mas o mais perigoso hoje, né, que existe é os counselors. Na pandemia, é isso aqui que o pessoal acabou aproveitando disso e a gente morreu. Mas a gente morreu por causa de vírus, de computador, né? Era o vírus que o vírus estava matando. Os dois, né? Por quê? O pessoal conseguiu invadir um hospital, bloqueou o servidor inteiro, os prontuários eram feitos de maneira digital. Naquela loucura lá, o pessoal não sabia, né, com o trabalho todo, sabia o que tinha sido ministrado horas atrás, e o paciente começaram a transferir as pessoas de um hospital pro outro. Nessa brincadeira aí de transferência, uma pessoa morreu. Então, é um tipo de vírus que fala o seguinte, ele entra no seu computador, o criptográfico põe na senha e pede o resgate, geralmente em moeda digital, Bitcoin, alguma coisa assim. Por quê? Eles vão fazer essa conta na conta de um laranja, de uma pessoa que nem sabe estar em outro país, coitado aí, e vai fazer, vai depois pegar esse valor aí, né, do Bitcoin, por exemplo, vender e pegar o dinheiro físico, vamos dizer assim, o dinheiro vale, né, pelo real. Então, é um vírus que, já vou adiantar, quem usa aí, né, o Windows, e usa lá só o Windows Defender da Microsoft, ele não consegue, tá? Não, não é eficaz pra esse tipo de vírus. Ah, eu vou usar só o Windows, já manda um aqui pra mim, pra alguns vírus, ok, os vírus mais antigos aí de mercado, mas os mais novos, da categoria Answer, não tem isso, você precisa realmente de um antivírus ali. Não só isso, no caso de uma empresa, né, a gente precisa ter um firewall, às vezes até um firewall redundante, não é investir em coisa que você acha que não vai dar, nada mais, nunca vai ser para um ataque. Todo rico, pessoal, até pessoa física, eu, às vezes já vi, um colega da faculdade, baixou pra dar uma pirata, né, pra dar uma craqueada. Instalou, o pessoal pediu 500 dólares em Bitcoin, pra resgatar. Então, todo mundo aqui tá sujeito a isso. Tratando mais agora a inteligência artificial, que eu acho que é a parte mais bacana, algumas, né, já existem no mercado. Aqui no caso, essa inteligência, né, consegue ver a, a ressonância magnética, um olhar muito diferente, do médico, né, o médico tem o limite da visão dele ali também, claro que é o mal demais, mas, a inteligência artificial vai conseguir ver pixel a pixel, né, pontinho por pontinho. No caso aqui, essa inteligência conseguiu, né, a dor invertir, conseguiu prever um câncer de mama, cinco anos, cinco anos antes de ele acontecer. Vai ficar a foto do nome. Tem aqui também, as vezes pro médico, é muito complicado, né. E também, claro que existe as características, né, como é que é feita pra ela poder enxergar isso aí. Depois, cinco anos depois, como ficou. não só na parte de assonância, mas na parte do famoso, na radiografia, né, famoso raio-x, também já tem, porque as vezes pode acontecer, você bateu, você não quebrou, não fraturou, tem qualquer negócio, claro, mas você pode entrar no tricadinho, que depois, no final, isso vai mais pra frente, pode vir a, colocar uma lesão mais grave. então, também já existe uma IA, pra fazer, pra fazer estilo de leitura também. Outras, né, aqui, essa aqui é bem, eu sei que deve ter alguém aqui, pelo menos, já olhou lá na internet, já olhou lá na internet, um cara falando assim, né, desse trader, me segue aqui, compra o meu livro, que eu vou ensinar a ganhar 10 mil no mês, tipo o plato do Pablo Marçal, né, os caras aí. É, pode até ser verdade, mas, muita coisa vai ter por trás do livro, não é do conhecimento dele, ele com certeza vai ter uma ferramenta computacional ali, por trás, está claro que eles não vão falar. Isso aqui é um artigo científico, inclusive eu já fiz muito prova desse aqui, a galera que tem engenharia, já vai ter conhecimento do software, chama Matlab, vou falar sobre ele daqui a pouquinho, Matlab, ele tem um toolbox, um toolbox de RNA, vou falar sobre isso aqui, são redes neurais artificiais, e a gente consegue, por exemplo, fazer assim ó, eu vou lá, digitar no Google, primeiro link central, plano real, em relação ao top, você baixa uma planilha do Excel lá, para mostrar por dia, quanto que foi, né, quanto o dólar fechou no dia, desde 1994 até o dia atual, até hoje, quando você pode levar a sua planilha, baixou, você vai alimentar essa rede, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que isso funciona, e você consegue fazer gráficos, tipo esse aqui ó, você vai treinar a sua rede, vai treinar a sua inteligência, para você tentar fazer o quê? Por exemplo, naquele dia, eu devo comprar dólar, ou devo vender dólar? tem um professor meu da faculdade, depois vocês sabem, quem gosta desse assunto, de mercado financeiro ali, trabalha com esse tipo de investimento, bolso de valor, essas coisas assim, ele chama Samir Martins, depois vocês procuraram lá no LinkedIn, Samir Martins, ele desenvolveu SIA, inclusive foi nessa madeira de pesco, com um colega meu, que trabalha em localiza hoje na área de TV, que chama Fox, essa ferramenta é exatamente para fazer isso aqui ó, ele inclusive está querendo bastante dinheiro, para saber se ele compra determinada moeda, se ele compra Bitcoin, se ele vende Bitcoin, se ele compra dólar, é só pegar o banco de dados né, que você paga na internet, e alimentar a ferramenta, lá dentro da nossa parte como você usa, é bem, não vou dizer que é extremamente simples, mas lê o laboratório e você aprende tá, é tranquilo de usar, então quando o cara vai lá fazer esse trader, algo vivo lá né, alguma coisa, desconfio pessoal, desconfio, não é na experiência, pode até ter uns dois ou três aí né, que vai na experiência, mas a maioria tem alguma coisa computacional, por trás falando, dando as orientações para ele né, ninguém é maluco, vai fazer lá, ah vou pôr 10 mil aqui agora, e vou ver o que vai dar, ninguém é doido, nem o doido é doido, se você não fazer isso né, esse aqui também é bem, acho que você já viu isso aqui né, como é que a Amazon, o Netflix né, o Amazon Prime, o Netflix, todas as startups, todas essas streams aí, conseguem né, sugerir mais ou menos o que você gosta, vai montando o que você gosta, o YouTube faz isso, o Spotify faz isso, como que eles sabem mais ou menos o que você gosta de assistir né, o que você gosta de ouvir, tudo tem por trás da inteligência artificial, pra sugerir para você ali, que você vai tentar manter o padrão né, a gente manter preso ali, pagando a salidade, o dinheiro pra eles literalmente, algumas né, que a gente mais está usando, eles são pra texto, mas aqui eu acho que vai dar uma dica, principalmente pra galera que está estudando ainda, o chat PT, todo mundo já sabe né, que o brincante é a OpenAI, o dinheiro gêmeo, que é a antiga parte, que era do Google, e agora o Compilot, dessas três, qual que é o melhor, na minha opinião, o Word? é o Compilot da Microsoft, por quê? Primeiro, o chat PT que vocês usam aí, de forma gratuita, que é a versão 3.5, se não me engano, o banco de dados dela, é atualizado apenas até setembro de 2021, então se você perguntar lá, quem é o presidente do Brasil? Ele vai falar pra você que é o Bolsonaro. Quer a versão mais nova? Tem que pagar 20 dólares mensais, pra poder usar. o GM e o Compilot, são gratuitos, mas por que que eu prefiro usar o Compilot? O Compilot, você joga uma imagem lá, vou tirar uma foto, isso aqui ó, pergunto pra ele assim, eu jogo essa foto, identifica pra mim tudo que está nessa foto, ele consegue, o exercício da faculdade, por exemplo, o curso que estou fazendo lá, estou pensando em um print lá, você coloca essa foto, ele consegue ler o que está na foto, resolver pra você passo a passo, e não te dar as referências de um dentro dos corpos, tá? Essas referências biográficas, o chat e o PT e o GM não fazem isso, só faz texto, pra outro lado, quero que resolva que pra mim é integral de seno ao quadrado, ele faz, mas eu tenho que digitar pra ele, porque esse aqui eu posso chamar foto, dar um print, qualquer coisa, que ele consegue ler o que está lá, inacreditável, quase na minha opinião, né? É absurdo. Então, eu prefiro usar o Word ou o PowerPoint, tá? E qual que é a única desvantagem? Você digita lá, a mesa da internet boa, ele é um pouquinho mais lento que o chat e o PT e o GM, tá? Ele é um pouquinho mais lento, mas ele é mais assertivo, e consegue ler fotos, você consegue repetir pra ele gerar imagens também, o professor colocou lá um exercício e pediu que você gerasse uma curva lá qualquer, marcou um ponto numa curva, por exemplo, uma senoide, e ele já tinha isso em pronto também. Então, assim, é... uma tecnologia absurda como é que eu só acho que foi utilizado. Pra gente entender rapidinho, né, como é que isso é feito, essa questão da inteligência artificial, eu até trouxe aqui, né, mais um filme, não sei se alguém já assistiu, eu acho esse filme espetacular, que é o jogo da imitação, né, o ala principal é o ala turi, que é esse, né, esse cara aqui, esse aqui é o gajo, por exemplo, no filme, né, que é o benedicto com o verbat, esse filme ganhou tudo possível do Oscar, tá? De 2014, tem Netflix, acho que tem até de graça do YouTube se assistir lá, pirata lá, muito legal. Esse cara simplesmente fez o primeiro computador no mundo, diferente, né, que muitas pessoas acham, né, que foi esse tipo de óculos, Bill Gates, não, esse cara aqui fez um computador no meio da guerra, pra tentar acabar com a guerra, e ele conseguiu. Então, é, ele acabou depois cometendo suicídio, por um motivo banal, vou até deixar o finalzinho do, não é spoiler, tá só o finalzinho do vídeo, que vocês, do filme, que vocês podem ver, é, ele morreu aos 41 anos, quero deixar aqui pra vocês verem, por que que ele morreu, o que que foi o objetivo dele. Na época, os nazistas conseguiam comunicar aviões e barcos, telas de guerra, com um código, que era, que tinha uma criptografia, que o traz, né, só ele sabia. ele conseguiu fazer um computador, que era, esse monte, como se fosse um alfabeto, que tivesse aqui dentro, com letras. Então, ele conseguiu fazer isso, com um computador, e conseguiu quebrar, tipo de enigma, né, isso que era o hipótese dos nazistas, e começou a interpretar as mensagens. Com isso, ele conseguiu vencer a guerra, porque tudo que os nazistas faziam, planejavam, eles antecipavam, as ações dos nazistas. Diz que isso encurtou a guerra em dois anos, e milhões de vidas foram salvas, graças a esse caso. Deixa pra vocês verem um pedacinho do finalzinho. Depois de um ano de terapia, eu vou arrumar obrigatória. Alan Turing cometeu suicídio em 7 de junho de 1954. Ele tinha 41 anos de idade. Entre 1885 e 1967, aproximadamente 49 de homens homossexuais, foram acusados de indecência, graças à lei britânica. Em 2013, a Ana Elizabeth II concedeu a Turing um perdão real póstumo, honrando seus feitos sem precedentes. um superariedade de uma BCA. ela recusou a guerra em mais de dois anos, salvando mais de 14 milhões de vidas. Deveu um segredo, melhor que o ciência e a essa é a resposta. A rotina da história, foi uma crise de acusar e na sua inscrição. o que os cientistas chamaram de máquinas de Tônia. Hoje, nós os chamamos de computadores. É um filme espetacular, recomendo muito para vocês assistirem, quem não assistiu, e ele acabou cometendo suicídio, porque naquela época, a segunda guerra mundial, na Inglaterra, era... como é que é proibido, era considerado, como é que eu falei, foi uma injúria de ser homossexual. Ele tinha duas opções, castração química ou prisão perpétua. Ele optou por castração química, não aguentou, acabou cometendo suicídio pouco tempo depois, em um ano de um ano. Porque se ela tivesse vivido mais uns 20 anos, o que poderia ter feito pela humanidade durante esse tempo. como ele foi o cara, né, que desenvolveu os meus computadores, a gente tem um teste hoje dito, inclusive, para ver se uma inteligência artificial é uma inteligência artificial de fato, de fato é um artesão de Cristo, que é um teste de Tônia. O que acontece? Tem uma pessoa que vai ficar interrogando, uma pessoa e a inteligência artificial. Vai fazer uma série de perguntas. Ele vai receber as respostas dos dois, tanto da pessoa quanto da IA. se ele convencesse a convencer o interlocador, o interlocador perguntou, ah, dois mais dois, e mandou valores que mandou outros, com a inteligência, conseguiu convencer ele de que ele não é uma inteligência, ele estava todo ano, esse é um ser humano, ser humano, ser humano, mas quem estava mandando era a inteligência artificial, é batido marquete e falava, olha, realmente, consegui fazer uma inteligência artificial. E esse teste foi em homenagem a ele, que é o teste de Tônia. se a inteligência não conseguir dobrar o interlocador, não é considerável. Então, por isso que pôs esse teste de Tônia aí. Mas eu acho que a parte, a gente está caminhando no finalzinho, que eu acho que é a parte mais legal, mais interessante, e que eu gosto de falar sobre ela, que é como é feita uma inteligência artificial. Então, isso parte do neurônio. Inclusive, eu estava a falar sobre isso aqui, para quem gosta de uma cervejinha. O neurônio, pessoal, ele é possível da gente modelar ele matematicamente. A gente pega um neurônio, a gente tem que ter um número de 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Parte negativa, o neurônio não regenera, e ele é destruído em algumas condições. Condição 1, álcool. O álcool faz com que o neurônio entre em colapso. E a gente, literalmente, fica mais burro ao longo da vida, né? A gente vai perder o neurônio por conta do álcool. Outra, condição extrema de estresse. O estresse também faz o neurônio entrar em colapso. Então, isso também é para a gente perder a memória. Fica ruim, né? Desgaste, cabeça cansada, isso e tudo. Mas, como os caras fizeram, né? A gente tem dois tipos de sinapses. A sinapse, nada mais, é que uma troca de informação entre os neurônios. Por exemplo, tem um vizinho fazendo churrasco. Eu estou sentindo aquele cheiro de churrasco. Hum, gostoso, né? Está fazendo lá a picanha. O que aconteceu para ativar essa memória minha que é que a picheira é cheia de picanha? Uma sinapse, que é a troca de neurotransmissores entre os neurônios. A gente tem a muscular, que é quando dá um piscão em alguém, a pessoa sente, por exemplo. E a sinapse nervosa, que é essa que eu dei por exemplo. O que a gente consegue fazer? E aí, pessoal, nem a galera da medicina não, tá? É a galera da engenharia que faz isso aqui. É a galera da engenharia que está por trás disso aqui. A gente consegue ver o comportamento do neurônio, a gente vê que ele se repete, é igual a batida do coração. Eles sempre fazem a mesma coisa na condição saudável. E com isso ele produz o sinapse. E toda a galera foi lá e fez. Opa, se é tudo que fez a mesma coisa, vamos pôr um número nisso. E daí nasceu quem? A modelagem dos neurônios, que é a gente, igual eu falei lá no Matilato, a gente inclusive tem outro box lá no Matilato, tem um plugin que você consegue instalar dentro dele e usar, de RNA, que a gente chama de redes neurais artificiais. Essa é a base de inteligência artificial. É aqui que ela nasce. Vocês já viram essa famosa rede aqui, com esses nomes estranhos, mas quem aí já deve ter alguma curiosidade um dia, de ver, como que a gente modela ele? Com essa rede aqui. Então a gente tem um sinal de entrada, depois de ver o dollar, aqui é como se fosse o dollar, sinal de entrada, ah, eu quero fazer uma RNA para o mercado financeiro. Aqui está o dollar. Esses pesos aqui, vai ser definido, a gente, inicialmente, a gente até define eles, normalmente, mas depois vão ser ajustados, aqui no Bairro, no Bins, nesse somatório. Depois a gente tem uma função de ativação, que é como se fosse o disparo no neurônio, tipo o cheiro que eu falei, ah, eu senti um cheiro de comida aqui. Foi alguma coisa, ativou esse neurônio do celular, que é a mesma coisa que para nós, na matemática, que a gente chama de função de ativação, e a gente tem por fim o resultado. Como é que a gente faz, com aquela curva perfeita e preta que eu mostrei, para saber se está tudo, se está caminhando bem? A gente treina na rede, a gente não pega uma rede, solta ela direto não, a gente treina ela. Então a gente vai treinando, treinando, e existe vários métodos de treinamento. A mais simples, é a última técnica, propaganda, não sei se alguém já falou sobre isso. A gente, o que ela faz? Ela vai ver o sinal de entrada, o dólar, por exemplo. Dólar até onde? Ela vai adenizar e vai fazer uma linha, igualzinha, aconteceu com aquele que se apelado, já não anunciou o dólar. Ela vai ajustar. Como que ele vai ajustar? Esses pesos. Para quê? Para tentar, no outro dia, saber, de acordo com a tendência daquela linha, o que vai acontecer? Se o dólar, por exemplo, vai cair ou vai subir? Isso aqui, pessoal, pode ser usado também em tudo de coisa, tá? Aqui eu estou falando de mercado financeiro, mas pode ser usado em medicina, na área da educação, nessa região aqui. Quais são os cursos, por exemplo, que eu vou vender mais? Eu vou lá para outro estado, eu estou lá no sul do país, quero saber lá no norte. Quais são os cursos, né, que aqui é mais profítico que eu vender nessa época do ano? Isso tudo a gente faz com a tendência artificial. Então, nada mais é que a modelagem matemática de um neurônio e depois eu vou colocar eles aonde? Uma rede. E ali que vai entrar agora os computadores. Para mim ter uma rede muito mais assertiva, eu preciso colocar um neurônio, para isso eu preciso de quê? Poder de processamento e memória. Então, não dá para você fazer, claro, aqui é uma rede bem pequenininha, mas eu pego uma rede que tem 10 mil neurônios, então não vai ser 10 mil molinhas dessa aqui, é 10 mil dessa aqui. já precisar do hardware bom para processar isso aí tudo. Então, a inteligência artificial veio para nunca mais ir embora, vocês vão usar os filhos, os netos, os bisnetos, vocês vão usar isso aqui já quase no berço depois, né, a galera que vem pela frente aí. aqui, uma bem simplesinha, parece ser coisa de outro mundo, pessoal, mas tem vídeo no YouTube mostrando que você vai fazer aqui em 15 minutos, por exemplo, essa aqui do, quero saber que de acordo com a informação da entrada, se é um cachorro ou um gato, se eu coloco aqui, né, é uma rede simplesinha que dá ser bozada por 4 mil, eu não acho de acordo com as características da entrada, a minha saída aqui vai ser definida, se é cachorro ou gato. Então, é muito, claro, não se importa não, é muito simples não, mas não é possível de fazer, a gente vai aprendendo, aprendendo a linguagem de programação simples e você consegue fazer. Quer fazer um teste sem ter que programar nada? Quem é da engenharia e começa o MATLAB, vai lá e joga um tubo que se chama de RNA, lá no YouTube vai ter um monte de vídeo ensinando onde é que usa, mas é praticamente alimentar ele, ele já sai que pronto lá, você faz o ponto de ajuste apenas e você consegue criar a primeira rede artificial, a primeira rede artificial sul. A gente pode ter, pessoal, eu tento para eu explicar, a gente sempre tem uma rede principal e a gente tem camadas ocultas, está crescendo o que? Essas camadas ocultas também são mais neurônios ainda, que é para o quê? Lapidar mais ainda informação. O que são, o que são aquilo ali? O que são os dados contos? Um algoritmo de computador, é um código, dá um código, é uma programação, uma programação feita com base na modelagem matemática de um neurônio. e depois eu expando e faço igual ela está na nossa cabeça. Milhões e milhões lá. É assim que nasce com inteligência artificial. Só que esse negócio está saindo um pouco fora de controle. Eu não sei se vocês viram essa reportagem, isso que é um dinheiro mais velho do público trabalhado, pediu demissão. Trabalhando só com inteligência artificial. O que aconteceu? O que pediu demissão? Tomou a proporção, o quê? Como a rede vai treinando, vai treinando, vai treinando, ela falou que ele mesmo não estava tendo controle sobre a rede mais, que ela estava tomando as decisões antecipadas a ele. Ele comunicou ao pessoal do Google, o Google pediu para ele omitir a informação e morreu a assuma. Ele pediu demissão e mudou todo mundo. Isso é o contrário do Google pediu, ele já estava no geral dos senhores que tinham 75 anos, 72 anos, ou não foi assim, pediu demissão. E se a gente olhar pelo Google hoje, uma das coisas que eu apresento recentemente foi isso aqui, não sei se vocês viram. Isso aqui é na Tesla, lá da empresa, não sei se você não vai enxergar, mas é com esse Tesla aqui, se colocou dobrando o Google de forma autônoma, como se fosse um empregado trabalhando na fábrica. Então, esse vídeo era semana passada, umas duas semanas atrás, no máximo, não tem mais de duas semanas, ele fazendo esses primeiros testes, mas já disse que tem coisa que ele não colocou disponível ainda no mercado, mas que vai muito, muito além disso aí. Aí, eu quero até recomendar algumas séries, para vocês poderem assistir, que começam, acho que nessa aqui, que retratam, a gente via Black Mirror, ali, não, isso nunca vai acontecer, passou uns 4, 5 anos, estava tudo lá. Então, não é nada que vai ficar assim, nossa, será que vai acontecer isso mesmo? hoje eu acho que o céu é o limite literalmente, porque a gente chegou na condição de que o céu é o limite. Então, Black Mirror, para quem gosta desse tipo de tecnologia, gosta dessas coisas, ela serve muito bacana, essa série é um pouco longa, diferente dessa que, inclusive, eu trouxe o trailer, que já retrata algo similar ao que eu não estou fazendo, que é a Thunderdome, que é melhor do que nós, na inglês. essa série é que ele, esse cara, ele se separou do velho, porque ele morreu, eu não lembro, eu já assisti, é uma série pequenininha, tem 12 episódios só, e ele está numa era lá, que ele já está, com esses robôzinhos lá no bus, vamos dizer assim, né, e essa, ele comprou essa robô aqui, só que essa robô, com inteligência artificial, criou uma afetividade, muito grande, na filha dele, ele comprou ela, que seria um homem, para ser tipo uma babá, e só que ela acabou, tendo uma memória efetiva, pela menina, e meio que queria descartar ele, tipo agora ela é minha, então lá no, nessa série de Netflix, ele mostra, bem bacana, eu mostrei essa questão da limpeza, é bem pequenininha, um minutinho só, tá bem? Cadê a minha robô? Onde está a minha robô? Eu não sei. Papai, conheci o meu robô, ela é muito linda, você disse que foi um infarto, porque a comunidade cervical, está quebrada? Eu estou pensando, porque a Austrália, é a luta do papai, tem o ar, os concursos, pelos todos os aspectos da vida, ela é louco, um monte de mal, você está autorizado, como o usuário principal, a família está completa, a família está completa, você gostou com coisas? Pessoalmente, eu não gosto deles, então ela recebeu assim, está falando a verdade, o que faria, pela sua família? para quem gosta de ficção, e assistir rapidinho, fica com a série louca, gosta de mal viu, por exemplo, você assiste o resto da vida, essa aí, ela serve bem legal de assistir, tá? Uma outra, essa aqui também, eu assisti recentemente, já tem um pouco mais de um ano, chama Biohackers, e aqui já envolve tudo, já envolve a galera da medicina, envolve a galera, da área de tecnologia, nossa área, essa aqui também trouxe o trailer dela, essa professora, essa é a professora, essa é a atriz principal, e a professora faz teste, só que ela precisa fazer teste, em humanos, e queremos, não, depois, se eu não me engano, ela fez o teste, e que acabou matando os pais dela, e depois, é uma incidência, vira aluno dessa professora, e é antes, só para tirar os pais dela, e vai na cola dela depois, deixar um pouco de futuro, mas é, tem, falar de muda da tecnologia, falar do que, a gente fala do futuro, mas eu acho que é até lá agora já, tá? Falar sobre o futuro, qual é o futuro da medicina, para os criadores, não é apenas o futuro da medicina, é da humanidade, vocês vão estudar medicina, para as crianças, universidades, para a humanidade, 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 as crianças do hospital, não dá, velho, eu preciso abrir, a humanidade, bem-vindo ao aberto, se você desistiu ao aberto, porque estou, está em uma artigiana, tem que ver, muito bem, chegando às minhas amigas, querendo prego, normal para mim, e aí, a humanidade, e aí, o que tem o show, É que tem uma proteína florescente dentro dele. Está postando as aulas em produtores de biologia da hora, isso não fica com uma carreira com ela. Você é mais gostoso do que eu. Daí eu vou dar um tiro. Eu tenho a nossa responsabilidade. Criar o mundo do futuro. E o que vai você fazer aqui? Pois a sua diversidade não permite. O que você está sobre o nosso trabalho? Nada. Eu não sei o que você tem. A minha mãe! 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 Vou destruir. O que vocês fizemos? A тебя! A minha mãe! A minha mãe! A minha mãe! Eu estou encantando. A minha mãe! do shopping e acabou assim, né. Então, tem um pouco pra ter pra todo o gosto, eu acho que é bem legal, acho que são certos, né, que acaba pegando aí na área da gente. A gente finaliza aqui, vou convidar todo mundo pra, o pessoal do Senai vai estar organizando ali, os colegas, pra gente poder ir lá no laboratório ver muitas dessas tecnologias que estão funcionando lá na prática, né. Perguntando para as pessoas que estão descendo lá agora também, o Antônio, Luan, o Maicon, o Oxarabi vai estar me ajudando também, vamos procurar a compornação de pessoas, perguntar pra quem quiser ir lá, né, os parceiros que estão ali, alunos, os clientes, elas organizam, desde que também, nós parabéns para a empresa, completaste ontem, se não me engano, mais um ano, antes de 39 anos, né, Eduardo? 39. 39 anos, parabéns, eu sou cliente, o pessoal do Senai aqui é cliente, os instrutores são clientes lá, a gente vai comprar outra coisa, a gente sempre lembra de lá inicialmente, né, eu já compro lá, muitas vezes, eu tenho uma palestra pra eles, né, já compro lá muitos anos deles, esse equipamento do Senai, que é, quem é ex-aluno aí, vai ver lá, vai ver os contatos, o conjuntor, virar, vai ter etiquetinha deles lá, né, funcionando muito bem até hoje, então, fico de parabéns com a empresa, agradeço o nome do Senai pela oportunidade, deixo as portas abertas aqui, né, por exemplo, ano que vem, quiser fazer de novo, usar o nosso ambiente aqui, conta comigo, conta com a nossa equipe aí, com prazer, espero que todo mundo aí tenha aprendido, mesmo alguma coisinha diferente hoje, né, um sábado, um pouquinho diferente, pra mim, com prazer, eu sou deles. Quero agradecer ao Michael, né, por essa palestra que ele fez pra nós, que foi ótima, né, acredito que foi, né, e agradecer também a equipe do Senai, porque se, se não fosse eles, com a simplicidade, com o acolhimento deles, a boa vontade, não teria esse evento aqui hoje. Então, eu quero agradecer também os colaboradores do Ministro que estão presentes, os nossos parceiros, os nossos fornecedores, e os nossos parceiros que vieram de várias cidades aí, né, porque eu acho que é muito importante que a gente faça esse intercâmbio, né, entre as empresas, entre os fornecedores e colocar todo mundo no mesmo nível, né, porque eu acho que todo mundo é importante, ninguém é mais importante do que o outro. E os, pessoal, os nossos parceiros que vieram de várias cidades aí, né, eu não vou falar quais cidades, porque são muitas, né, eu tenho o risco de cometer algum erro, de falar que é a cidade errada, mas são várias cidades aqui, e que têm acreditado na gente, que têm feito, contado com o apoio da gente, pode contar sempre, o pessoal sabe, né, a gente é simples, eu falo que o pessoal pode me perguntar as coisas, mas eu não sou obrigado a saber tudo, né, mas eu tenho tido muitas respostas, às vezes alguém me pergunta alguma coisa, e eu falo assim, nossa, mas isso eu não sei não, a pessoa vai lá, resolve o problema, a primeira coisa que ela faz, ligar pra mim, e falar, ó, resolvi, foi assim, então acho que essa parceria, esse relacionamento que nós temos mais próximo, é que facilita a nossa vida, então muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.